FAB FILMS A NEW VISION 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 IN voilà FAB FILMS A NEW VISION FAB FILMS ACTIVITY FAB FILMScor basкого A CIDADE NO BRASIL 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 Ujo o wake ame kujaja, alafu bada hapo, no, tutapata ufumbuzi wahili tulifanye vipi. Si una nunanuna tu mkio wangu, buwana, mambo mingine madogo madogo, haya. Uwende ukoludi na jibule nyekueleweka na linyakili timamu. So, ona niletayaletea utumbu wako pastaki? Ha, inashida. Mambo madogo haya mkio wangu. Ndiyo, buwana mjomba? Ndiyo, buwana ni meka hapa. Ndiyo, buwana nzi. Kwele. Ndiyo, wana ntafuna buwana. Ni kwele mjomba. Ndodo alisalamu buwana ilipa mjomba. Wani kidogo nziwa ni wani kamato, wani soko mjomba. Sasa buwana mjomba, mimi buwana naka swali kadogo hapa. Ntafrai sana ukikapokea vizuri kwa sababu walio wengi, uwa wanapokea swali hili huwa wanalipokea vibaye. Lakini kwa ustandadi wa akili yako nnafoi ujua mjomba. Na ubongo wako wana pofanya kazi vizuri. Ha, hili wewana talipokea vizuri. Ha, nilikuwa na shangazi yako pale. Tulikuwa tunadiscusi na kushaureana namna kukukrimu. 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 Yani kukukrimu yonini watakunikrimu. 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 Nini ni yo mjomba. Mjomba abwana. Kukukrimu ni neno laki arabo. Ampalo kiswa hili chake ni kukukarimu. Ha, watakunikarimu. Ha, yoni meipata mjomba yon. Yoni kifika nyachilo wa hata nikoma. Kila mtu na mwambira. Takani kukukrimu. He, kunikrimu. He, wana. Kwa hiyo tunangalia namna gani ya kukukarimu. Ni kisungunda kwa kiswa hili. Tasa mjomba. Mjomba. Mkikubwa mpasa unataka kukijua. Ni wewe utakuwepo hapa kwa mudagani. Yani ziaraya kwa wewe. Hapa utakuwa kwa mudagani. Siku mbili, labda, moja, unawafu, unarudizako kijijini. Au ipo ipoje. Yani wewe ujio wako hapa. Ni kwa mudagani utakuwepo hapa. Haa. Haa. Mjomba. Mbunero, limeko wapa pewa sana mjomba. Haa. 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 Mimi wana hapa. Hapa nipo hapa. Januari. Fenduali. Agosti. September. November. Haa. Miisikai sana wana mjomba. Mimi hapa nipo nipo. Haa. Mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja tu. Mitaka hapa mwaka mmoja tu. Sikai sana. Haa. Mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja tu. Ayo mita anuanko. Ah. Sawa. Haa. Haa inashida mjomba. Wewe uu mwaka mmoja sawa. Haa inashida. Haa. Basi sawa mjomba. Mimi nafikiri. Mimi nafikiri. Mimi nafikiri haina shida. Hacha ni kaandele pale kudiscusi na shangazi yako. Hili tuweze kuwana tunafandaji. Minajua uu mekujo kama mama yako buwana. Diyo. Mjomba ni baba buwana. Mjomba ni baba buwana. Minajua wana, Mjomba ni baba lu. Iifua na principal kanga. Seto ya. Mjomba. Sae. diyes tuzуюka mjomba ni baba. Haa. Sinatabu. O que você disse? O que você disse? Ah, meu irmão. Ah, você disse que era uma mulher. Não há uma mulher? Não há uma mulher? Não há uma mulher? Mas a mulher é uma mulher. Mas essa mulher é uma mulher que não se torne a buscar e a mulher. Eu tinha que fazer a mulher aqui. A mulher, ela disse que ela era uma mulher. Ela disse que ela tinha que iria para o homem. Mwaka moja? Aya, tu naishije dani ya uwa mwaka. Nishindo kufanya mimambu yangu na mirangu ewe kwa ajili ya uyo, sijumpu wako, sijui nani. Mimi nisho kumbia. Uchagwe katika mawiti. Uchagwe ili, moja. Mimi niondoke? Ama uyo mjomba hako ondoke. Ivivi mimi siwezi. Siwezi, kapsa? Nerudia kukumbusha. Yule pale ni mjomba angu. Mama ake yule ni mezaliwanae tumbo moja. Kwa hiyo yule nikaja kwa mama ake. Kwa hiyo, kumfukuza au, kumkarikia kwa nini ya mekuja bila tarifa. Ilo nisuala mbalo, haliwezekani kwa upande wangu. Sasa, mimi nafikiri chakufanya. Mwaka moja, haina mana kwa batakao, munda ni kwangu. Ebu, tujaribu tu kumpasi kukazaza ye, kueza kukawa munda ni kwangu. Wakati uwo, mimi kama mwanaume, nikiangalia ni wapi nimpeleke. Tumpi ata mwezi moja, mpaka miweli. Akaya hapa, nyumbani. Wakati uwo, mimi najua nimpeleke wapi, iyo mizimigine elobaki. Lakini siyo kuwanza kuwambiana latuna wakili, unantusi mki wangu. Wewe kama unarudi nyumbani, kwenu. Wewe rudi, kakuu mda labda wa mwezi moja, untajitadi raidi labda kabla hata mwezi moja, hoja fika. Mimi nijue mjumba na mpeleka wapi. Sawa, lakini miu unachonifanyata sijapenda. Sawa, lakini miu unachonifanyata sijapenda. Sawa, lakini miu unachonifanyata sijapenda. Sawa, mki wangu. Kimsingi kama niliku kuambia. Mimi nisimetu tumetumia busada sana katika hili. Na nikuambia tuwe nenda nyumbani. Mimini achiezi sikuizi, tatu Mimini kama manaume, nitajitahidi kutangamusha hakili yangu Ili niweze kujua huyu mjomba na mpeleka wapi Alfu baada hapo, unarudi nyumbani kwa kwa ina chida Ila kwa sasa hivi, mimi nazan kawana kambali njambola busara Kwa sabu, huyu watuna pa kumpeleka kwa sasa hivi Kwa ya wewe nenda, ilan tajitahidi, unarudi nyumbani kwa kwa mapema ya uze kanabio Na iwe kwezi Raus, jali, kyo Mitapambana Piafi Netu mie picha ya kuu, zahe inaye Ahека tuthi kani Zahena Nitu miepicha yako zainai Wana mjomba Sasa mjomba, muda uu apa ni muda wakuandawa msosi Kwa mimi natoka apa na endazangu wapi gengeni hapo Kwa jile kukusanya mazagazaga, ili nije tupike Mama unenda gengeni? Sunajua shangazi yako tena apa kishaha kupisha Kwa ndoka apa, hata kuepo apa kwa mda kidogo Kwa hiyo, cha kukusihi kikubwa Jitahidi mjomba usiende mbali na hapa nyumbani Sawa, kama ikitokea unazurura Basi jitahidi uzurure hapa kwenye nyumba yetu Sawa, zurura maniwaya ya karibu haya Ila usivuke, kumana ukivuka kule Itawonekana kama mtu mungina anaza kakuchukulia mwizi na nini Kwa sabu hujajulikana bado Hapa wana nitufoti na kule morogoro Kule morogoro anaza ukazunguka kote, ukaita mpaka juhu kule Kwa kina kobelo, kwa kina nani kule Lakini hapa huu ni mji wa watu wengine, mji wa wajanza Sawa, mjomba We jisikia uko nyumbani ukiwa na hapa Kwa sabu hapa ni kwangu na kwangu ni kwako Hapa hawezi kukubuhuzi mtu yoyote Sawa, mjomba Ok, nifanyeni nacho nisikia Kwa hiyo, mimi achaniende Na amini kabisa nkikufanyia vitu, nkikufanyia vya mawewe Hata dada angu kwa haripo Anajua kabisa Hehe Aya, hanko wana Umenambia nifanyeni nacho nisikia Kuwana amani kwako hapa Hehe, umechelewa wewe Sovi, chani, 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 nini, nini, huko kote, huko Hehe, chani, huko Heee Vipi, jena Mbona saizi na mabegi, mabegia Asao na shanga mimi kuja kwa kuna ilibege, yo Mune shangani wewe saizi kwa hapa Na hayu mabegi mgongoni Sile, meamu kuja kwa mpenzi wangu Kuna kipi chajia wambutu na chukishanga wewe Mimi ni meamuwa kuja kukaa hapa Tena ni na mwezi mmoja Kwa ajilitu kwa kulilakse ya mina wewe Hehe Sasa, inezekena vipi Pekati hali ya kuwa wewe ni miki wa mtu Sasa, suala, mwana ume wangu na mimi li na usunini Ni mapenzi wangu mimi na wewe Tufanyi ya kuwetu yawe ya miangu ya chukuko Suna, nilelewapo Shika Ndolini Ndjyo ndani Ni kuonyeshe walaka wa amani Uli wafanyo wana wa yaudi Washi ndokula nakonye Walaka enye ndiyo ufu Tufanyi Olha para ele! O que eu tenho aqui? Olha, você está me falando aqui? O que você está aqui com o mundo? Se você está aqui com o mundo. E ae? Ae, oi, você está noério aqui? Espere, vim? 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 No, vim aqui. para oara que ele vai nos ativar. Na minha vida, no meu nome? Dia seguramente. Dia seguramente? Dia seguramente me ativar a casa. Mas acho que você ativará aqui? Eu não sei... eu tenho um arrelo para indivisar que eu saquei? Se você ativar real e eu vou deixar em casa. Eu não sei em casa, eu vou falar. Não há um alibir da casa que você precisa de antes. . 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 Legenda Adriana Zanotto Amém. Romão, eu não sei. Pessoal de Tisana! O que é o que serve? Eu como depois a ter tisana. Ei, não sinto aqui. Papai! Ei, não está indo. O que você which is? O que você que gostaria? O que você quer? O Kioto? O Sim e o cara vê 알as com muitas casas e fica mais forte. Ele tem um included em cm de pedras. Tem um filho que quem está aqui. Ele não se esconde. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O meu filho. Ele é... E aí, vamos lá, vamos lá. Quantos? Quero um chuka. Aja tu sai li leo kupika hapa. Hehe, hehehe, hehehe.. Hehehe, ehih, hehehe, ueh! Hehehe, uehab, ueha, ueha hije.. Yani uehu möshangazi. Na ule alo toka.. Fangazi. Uehu tenaa, eh, angazi. Hemiangazi haaa. Tatizo lako wewe mdiomba, uewe huelewe. Sawa. Halafe kitu kingine mdiomba unakoa ropo ropo sana, utafikiri unakunye ujachoni. Aa, mimi selewe. Haaa, mimi selewe. Selewe kitu gani hapa. HACATI, ue naka situa kubuta muruta kubuta muruta tu, uumaraya, uumaraya tu Kijijini kule nyumba, kijijini kule, kwa na kijiji inakite ote umu wa famimba Kira nyumba umu wa famimba, tena huku unakuju onendele za tabia yako Ha 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 kula facu, ia hipo kabisa Mama huyu ni maraya, umuwa angarie, oi? Se hulia yako Mjomba ka unge kwa inawewa aloondoka nani yako? Alondoka? Kubee maraya U, soki dongo Não, 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 não. Mãe na tangia unha atua kule na muangaria tuu, dada, nicojua kabisa uya anautiai. Ya enusinge kua magiri, bono veri kamata liutiai lako, la futata tuu, meni mekua ukoa, unshukulu. Nasasa hivi, sindano ya utiai moja, sindano moja, sindano moja, afutano. Na ukenda kule kua sila, lakambia afusaba, sindano moja, apu, unesindano zako tano. Nimeu kua ukoa, unshukulu. Hãã. Nimeu kua ukoa. Saha. Jokuda m'a la mouda mouka, lakambia afusaba. Ndiaomani mekua. Mindao kuubala maduwi. Hekeyeye, Masepetro. Masepetro. Hekeyeye, Masepetro. Baby. Mãe. Mounoukoupa nengali buani. Desej телa. Babas estão estando aqui. Também é que. Toca. Eu não vou falar, mas me derrubirar. Até que eu ouviar. Eu só vou falar, mas é intercântse em morrer. Mas isso é o Aidi. Ele quer apoiar isso. E ele vai ter medo. Isso é a Aidi? você está com você? Você está com a sua peça? Eu já feito aqui meu peça. Você está com a sua peça? Você está com o que nós estou? Eu estou com o pessoal? Eu estou com a minha vida. Ndjumba, eu estou com as vexas. Mãe, mamãe, 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 mamãe. Eu estou com as vexas. Céu. E aí, o que você quer? O que é isso? Eu vou fazer isso. Anko! Anko! O que é isso? 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 Eu não me sei. Eu sou uma família. Eu sou um homem. Eu tenho um homem e seu homem, para melhorar a palavra. Eu vou fazer isso. O que é isso? Eu vou fazer isso. 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 Vamos ver o que você está com você. O que é a minha mãe? ah ah e aí e aí Vada, você está fazendo isso? Claro que ele está fazendo isso. E com você. Você quer que ele tenha que participar? Se você não Heights em uma casa com você? Você não pode falar isso? Sim. Ela precisa fazer isso, eu não consigo também. Você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Hino nini? Minitapigia. Eskiza Minataka kupiga baba, Unaneadebia. Sawa, unataka kupiga nini Sasa, Unyelekeze, bata unataka kupiga nini. Minitapigia Sim Fire. Eskiza, Mjomba. Uubinti alokuja,�ani e kuja tufani mapenzi. Sasa, unavusumboa-chumbua? Mama! Kata mudi wana Mjomba. Yani unataka... Ebu Eskiza Mjomba. Yani unataka kumidonyo? Eskiza, eskiza Mjomba, Jueweweweu, unatembe hatembea. Ndia? Ndiyo, ebucheca hie Kwanza hi. So, não sei eu, então eu sei que o filho vai trabalhar com isso, ele não dá vida como um filho, não sei que eu vou falar... Think jude, a família dela tem que não perder e não perder e não perder... Então, eu falo agora, eu penso que é assim, é assim que eu não estou aprendendo... Sim, sim, eu vou falar com isso. Então, eu não sei que você não está fazendo isso, eu vou falar com ele. Eu sei que eu tenho que falar para ver com ela agora. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo? Como você disse? Ah, sim, eu me lembro de novo. O meu amigo furry. Como ele liga lá na casa... Ele lembro dele. Como ele te dá até? A água atrás... Seculu Baba Seculu 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 Baba Seculu Baba Seculu Seculu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto